Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e aqui neste meu canal falo sobre política, religião e tecnologia. E hoje é sexta-feira, hoje é dia de sofá, hoje é dia de bons filmes. E começo essa sessão de bons filmes dizendo o seguinte sobre o filme Blade Runner. Não perca seu tempo para assistir, nem sequer online. Ô tragédia, esse filme eu consegui encontrar achando, poxa vida, que ia ter alguma emoção, né? Baseado pelo menos no primeiro, no Blade Runner. Que tragédia. Gente, eu nunca dormi num filme. E dessa vez eu dormi num filme, praticamente a metade do filme. Você estava cansado, André? Eu podia até dizer que estava, mas raramente eu dormi em filme. Na verdade, eu nunca dormi em filme nenhum. Mas esse me fez dormir. Eu acho que o Harrison Ford embolsou um dinheiro aí legal para não fazer nada. Filme horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. Eu não sou aquela pessoa de crítica de cinema, de entrar em detalhes aqui e acolá. Mas, olha, foi simplesmente horrível. Não perca seu tempo. Tenho certeza que se você for assistir, você vai dizer, você tinha razão, André. Perdi meu tempo. Olha, horrível. Vamos lá. Star Wars, né? Os Últimos Jedi. Finalmente entrou em cartaz. E eu gostaria de já estar trazendo comentários para vocês aqui, né? Mas eu não pude ir esta semana. Ele foi a sua pré-estréia já dia 13. Fala que era dia 14, mas dia 13 já estava já em muitos cinemas já. O problema é, para mim, no meu caso, né? Quem tem um problema de visão, eu tenho um olho de grau diferente. Parece meio que aqueles óculos, aqueles 3D que eles apresentam lá, não faz aquele efeito em mim que deveria fazer. E eu não quero arriscar. Eu vou no 2D mesmo. Infelizmente, os cinemas aqui, o Cinemax aqui de Bangu, olha, é uma tela muito escura, gente. Olha, às vezes dá pra passar, mas é muito triste quando você, na sua tela do seu computador, ou na sua televisão, você tem muito mais brilho do que num cinema, né? Então, por isso que nós decidimos, vai eu, meu filho e o vizinho daqui, o Leandro. Um abraço aí, o Leandro, né? Se a gente estiver vendo aqui o vídeo, nós vamos lá no, acho que é, barra shopping, né? Em ver no, ô meu Deus, no IMAX, tá? Que vai ter uma imagem bem melhor, o IMAX. Vai pagar mais por isso, é claro. Vamos ter uma imagem e som, vale a pena. É um clássico esse filme, né, gente? Vale a pena a gente assistir dessa maneira. Mas eu quero trazer no momento aqui já alguns comentários, achei bem interessante, né? Que saiu hoje na TV Record. Pode, as pessoas, vocês já estão vendo aí, né, como é que as pessoas foram, vai assistir os seus filmes. Agora virou moda isso, né? Isso era moda nos Estados Unidos, agora tá virando moda no Brasil. As pessoas irem assistir os filmes, né, na pré-estreia, vestido com as roupas dos seus personagens, né? Acho muito legal. Gente, eu sou evangélico, mas sei separar uma coisa da outra, gente. A ideia que se tem de que evangélicos não sentem as mesmas coisas que as pessoas não evangélicas sentem. Sentimos as mesmas coisas e temos as mesmas necessidades, né? E o lazer faz parte das nossas necessidades. Nós temos que nos distrair. Nós temos que, sabe, a semana inteira trabalhando, né? Então, tem o nosso momento de lazer, né, tanto individual como também com os nossos filhos, com os nossos familiares, não é verdade? E vale a pena. Não estou vendo nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de comentário justamente pra não influenciar e não acontecer o que o repórter falou, que vocês vão ouvir agora, que ele tava na fila pra ver lá o Hogan One, né? E ele na fila, olha só o que aconteceu. Deixa eu só contar um negócio rapidinho. No Rogue One, que foi um dos filmes da série, a fila tava gigante, assim, né? E eu lá na fila esperando. Passa um idiota de um cara contando o final do filme na fila, gritando. É brincadeira, né, velho? Tem cara que é sem graça. Gente, desculpa a palavra, né? Mas a palavra certa é que sacanagem, né? É um espírito ruim, a pessoa sair do cinema, quer dizer, tá na fila, ele passou de propósito, depois alguém senta a mão nele, aí ele vai dizer, poxa, por que fizeram isso comigo? Quer dizer, o cara passou, desculpa essa expressão de sacanagem, contando o final do filme, gente. Poxa, brincadeira, né? É, não se deve fazer uma coisa dessa. Mas, enfim, então não tenho nada para comentar do filme Star Wars ainda. Mas eu tenho quase certeza que vai ser aquele sucesso, né? Eu creio que vai ser aquele sucesso, né? Os trailers não dá para nós termos uma noção, né? Temos aí o trailer que mostra aí o vilão aí, o filho da Leia, né? Filho da Leia com Han Solo, né? Dando a ideia de que, primeiro, será que ele vai atirar na nave da mãe? Será que ele está estirando a mão, né? Para a Rey? E várias outras questões que são levantadas aí nesse filme. Pode ter sido também aí, e com certeza eu acho que foi, um trailer montado justamente para dar aquele surpente que eles não iam, né? Ficar soltando um filme assim, né? O que me chama a atenção, gente, vocês vão ver aí, é a preparação dos atores, né? Pensa que é moleza ser ator, aqui nada. Fingir aqueles golpes todos. Olha aí, a trabalheira que dá só uma pontinha. Eles treinando para fazerem aquelas cenas bem feitas, dando a impressão de que, de fato, eles estão ali lutando. É uma coisa incrível. Não é à toa, gente, que cinema custa milhões. Não é à toa que cinema custa milhões. Mas, ainda, tá? Eu estou reforçando aqui, ainda, no caso da Netflix, tá? Eu ainda estou insistindo que vocês vejam, se bem que acabou a primeira temporada, Star Trek Discovery. Olha, é sensacional. Se você não viu, veja, porque vale a pena. Para quem gosta de ficção científica, para quem não gosta de ficção científica... Agora, devo prevenir, tá? Eu vou ser evangélico, eu vou ser o ícone de... Pô, vale a pena? Vale a pena, sim. Mas, lembre-se que nós estamos no mundo. O mundo já é do maligo? Não, não vamos utilizar isso, não. Porque, quando eu digo que o mundo já é do maligo, eu estou dizendo que tudo é do maligo e isso não é verdade. Nós estamos aqui e nós pertencemos a Deus, não é verdade? Os cristãos pertencem a Deus. Não vou entrar no mérito de que a qualidade desse cristão e da fé desse cristão. Mas o cristianismo pertence a Deus, então não é bem assim. Então, deve-se entender isso com mais clareza. Mas, infelizmente, há a cena nesse Discovery, que cada vez mais nos filmes, e é tristeza, né? Os filmes norte-americanos cada vez mais estão fazendo por onde? Introduzir essa questão do homossexualismo. A ideia que se passa, parece que os evangélicos são aversos aos homossexuais, ao ponto de fazerem aquilo que eles gostariam que fizessem. Mas isso nunca vai acontecer. Porque eles querem que a homofobia é aversão ao ponto de você bater numa pessoa. O evangélico não vai nunca fazer isso, porque o evangélico é ovelha. E nunca não existe isso. Mas é isso que eles querem. Eles querem esperar a oportunidade de um evangélico fazer isso. E mesmo que um evangélico fizesse, não responde por todos os evangélicos. Muitos muçulmanos fazem o que querem. Tivemos aí essa passagem, esse momento aí da declaração do Donald Trump de que Israel é a capital de... Perdão, de que Jerusalém é a capital de Israel e é mesmo o mundo árabe. Agora, eu quero ver qual a desculpa que eles dão. Estão promovendo ações, sabe, de fúria. Ah, não são os radicais. Então são todos, porque o mundo árabe... É o mundo árabe. Depois ficam dizendo que os muçulmanos... O islamismo é religião de paz. Tá bom, me engana que eu gosto. É fogo, gente. É fogo. Então, um outro filme que eu quero comentar... Por isso que eu estou preparando vocês na sessão Discovery. Tem uma parte... Não tem nada de assim, de você se horrorizar não, tá? Mas se você de repente estiver com sua filha ou com seu filho, você já explica. Tá vendo, meu filho? Isso aqui não é normal não. É igual Supergirl, tá? Quem estava acompanhando Supergirl, chegou um ponto que ficou nojento. O negócio ficou nojento. A irmã da Supergirl gostando de uma outra mulher. E assim vai o negócio destrambelhando. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver mesmo eles estarem colocando essa questão do homossexualismo em tudo quanto é lugar. Tá em tudo quanto é lugar. Então tá aqui na Star Trek Discovery. Até mesmo no Star Trek... Esqueci o último qual foi aí. Há pouco tempo até no cinema. Há pouco tempo não, né? Foi ano passado no cinema. Que eu nem fui ver no cinema. O VIP online mesmo. O Sulu, né? É homossexual ali. Mas uma coisa... Não é vício porque mal você percebe alguma coisa. Mas vai se dando essas insinuações, né? E o outro aqui é a Liga da Justiça. Eu não vi. Eu não vi e confesso que eu não tenho vontade de ver. Porém, meu filho foi ver, né? Foi a primeira vez que ele foi sozinho. Como me refiro assim, a companhia do pai, né? Ou da mãe, né? Foi com os colegas da escola. Aqui no cinema. Ele disse que gostou. Mas eu não vi tanta empolgação nele, não. Mas, enfim, ele disse que gostou, né? Então, talvez seja um filme que vale a pena ver. Liga da Justiça, né? Gente, aproveitando aqui o momento, tá? Lembrando aqui a nossa grade de vídeos. Está todas as segundas-feiras. Câmeras de ação. As terças, videogame. Quarta-feira, ferramentas. Quinta-feira, eletrônica e informática. Sexta-feira, bons filmes. Hoje, sábado, sinais dos tempos. E domingo, action, can, turismo. E todo dia 30 de cada mês, fim de mês. Tá ok? É bom lembrando. E lembrando também, agora que nós estamos aí, tendo, de uma certa forma, patrocinados aí pela Gearbest, né? Então, você e eu selecionei aí três câmeras, né? A Gitupe, o Gitupe, né? Dois, que é uma excelente câmera. A SJCAM 6 Legende e a SJCAM M20, tá? A diferença entre elas é que a Legende, a SJC Legende e a Gitupe, ela tem suporte para microfone externo, estabilizador. A M20 também tem, mas ela não tem suporte para estabilizador. Porém, ela tem um estabilizador, segundo consta no site, mais aprimorado. Segunda-feira, em câmeras de ação, vou falar sobre essa maravilha que é a GoPro Hero 6. Olha, eu fiquei assim, ó. É de você ficar de queixo caído mesmo pela qualidade dessa câmera. Então, gente, os cinemas, né? Hoje, eu sou muito chato para cinema, né? Eu não vou ao cinema, se eu emitir ao cinema, eu quero ver qualquer filme, não. E, semana que vem, com certeza, estaria provavelmente terça-feira, provavelmente terça-feira, estaria aí eu, meu filho e o Leandro, indo no Barra Shopping, né? Vendo em... O que é? Em Max... Ih, caramba! Em Max, não é Em Max. Em Max, Em Max, Em Max, Em Max. Em Max, me lembrei. Em Max é em inglês americano. Em Max é em inglês da Inglaterra. E assim vai. Esse E e A aí complica a situação. Mas, enfim, em Max. Vamos deixar no padrão norte-americano mesmo. Gente, já passaram aqui quantos minutos? Doze minutos já. Eu quero te agradecer aqui pela oportunidade. Estou cada vez mais acertando, tá? Por enquanto, eu confesso que o conteúdo da grade está um pouquinho fraco, mas eu irei aperfeiçoar com o tempo. Estou me organizando cada vez mais. Mas é difícil, lembrando que eu trabalho sozinho. Já não tem ninguém me ajudando, ninguém me auxiliando. Estou sozinho. E eu tenho aqui compartilhado com vocês tudo que eu tenho feito aqui para fazer esse meu canal existir. E agora com a Gearbest, mais uma vez, lembrando aí, vocês vão ter condições de comprar equipamentos a bons preços. A Gearbest, ela facilita. Ela antes, segundo um colega, que eu esqueci, eu devia ter notado o nome dele aqui, eu falei que ela está parcelando em seis vezes, sem juros, acima de R$45. Segundo esse colega, ele falou que eles estavam parcelando em 12, agora só em 6. Já está ótimo, de 6 no cartão. E as câmeras que eu coloquei lá é standard, né? Ou seja, só com o básico, mas está com preço excelente mesmo. Inclusive, está lá vendendo também o microfone da G-Tube 2, tá? Parece que o senhor me dá, acho que é R$21, R$22, uma coisa assim. Lembrando apenas, gente, que ao comprar através do site, dos links que eu coloco, né? Eu ganho uma pequena comissão. Mas eu estou com a intenção mesmo de que através das compras, né? Eu terei logo, como é que eles chamam, não é bônus. Agora deu branco, gente. Deu branco. Deu branco mesmo. É tipo bônus, mas de promoção, tá? É que eles dão aí uns cartãozinhos, um ticket, uma coisa assim. Esqueci, esqueci mesmo. Deu branco. Que vai fazer com o FIC muito mais barato, né? E eu recebendo alguns produtos, né? Eu vou poder ir sorteá-los, né? Vai ser bem interessante também aqui no canal, tá? Gente, olha, muito obrigado pela atenção. Já passamos de 70 mil inscritos aqui no canal, né? Eu fico muito feliz com isso. E agora o meu trabalho é para fazer com que a grade funcione, a grade de vídeos funcione muito bem. Para que esse canal seja um canal útil, né? Não um canal que fica tocando sanfona aí em travesseira. Apesar de que tocar sanfona em travesseira é esse que o povo quer ver. O cara tá ficando muito, 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 muito rico, né? Esse e tantos outros aí. Mas, enfim, não devemos invejar os ímpios, né? É o que nos diz a Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção. Hoje é sexta-feira. Você tem aí um final de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. E nos vemos amanhã ou pela manhã ou às oito horas da noite com a sessão... Tem que olhar aqui que até eu me esqueço. Sinais dos tempos. Quero falar sobre a biometria e essa questão do dono de Trump. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri